Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã especial e nessa manhã nós vamos orar para que o milagre aconteça na sua vida, lá no evangelho de Marcos no capítulo 5 no versículo 33 está escrito, então a mulher atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse, filha a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, essa mulher que foi curada, que ficou livre do mal, era uma mulher que durante 12 anos sofreu com hemorragia e quando ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, ela determinou no coração que ela iria procurar o Senhor Jesus e se pelo menos ela encostasse a mão nas vestes dela, dele, ela seria curada, foi o que ela fez, ela saiu de casa fraca, doente, encontrou Jesus, tinha uma multidão, se enfiou no meio da multidão e quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, ela foi curada, quer dizer, a fé dela fez o milagre acontecer, foi o que Jesus falou, então nessa manhã nós iremos orar para que também o milagre aconteça na sua vida, agora você pode até já escrevendo aqui nos comentários, qual é a área da sua vida que você tem certeza que Deus vai fazer um milagre, não que você quer, porque quer um monte de gente que quer milagre né, querer uma coisa, ter fé é outra, querer uma coisa, ter certeza é outra, então qual é o milagre, você vai escrever aqui nos comentários agora, qual é o milagre que você tem certeza que Deus vai fazer na sua vida, escreva agora aqui nos comentários para nós orarmos, antes de fazer a oração, eu quero convidar você para se inscrever no canal, por que se inscrever no canal, porque a partir do momento que você se inscreve, você estará recebendo orações que vão ajudar você, que vão fazer bem para você, que vão levar você a resolver os seus problemas, então clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, acione o sininho para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações, e querendo mostrar o seu agradecimento, que é muito importante para nós, você mostrar o seu agradecimento, dá o seu like, isso mesmo, clica na mãozinha, no joinha, dá o seu like agora e compartilhe essa oração, vamos falar com Deus, vamos pedir o milagre então, fica comigo até o final e aí Senhor nosso Deus e nosso Pai amado Exaltado e glorificado seja o teu santo nome, meu Pai Nós entramos na tua presença aqui nessa manhã, Senhor, para te buscar E a nossa oração é feita em nome do Senhor Jesus E hoje nós oramos, Senhor, para que o milagre aconteça na vida dessa pessoa Assim como a tua palavra diz que aquela mulher que já sofria há 12 anos com aquele problema de saúde Havia gastado tudo que tinha com os médicos E ao invés de melhorar, havia ficado pior Quando ela ouviu falar que o Senhor estava na cidade Ela determinou no coração dela Que ela iria atrás do Senhor E se pelo menos ela conseguisse tocar nas vestes do Senhor Ela seria curada Ela saiu fraca, doente, sozinha, sem ninguém para ajudar E quando chegou na cidade, realmente o Senhor estava lá Mas havia uma grande multidão Ela se enfiou naquela multidão E com muito sacrifício, com muito custo Ela conseguiu esticar a mão E tocar nas vestes do Senhor Naquele mesmo momento Ela ficou curada O Senhor parou E o Senhor perguntou Quem me tocou? E os discípulos estranharam a pergunta do Senhor Porque todo mundo estava tocando no Senhor Mas o Senhor disse Alguém me tocou de uma forma diferente A mulher, vendo que Jesus queria descobrir quem era a pessoa Se apresentou Contou a história dela E o que havia acabado de acontecer E o Senhor disse Vai filha A tua fé te salvou Ah meu Deus Nessa manhã eu oro também Para que o milagre aconteça na vida dessa pessoa Essa pessoa que está doente também Às vezes até gastando muito Com os médicos Com os remédios E não melhorando Então eu peço o milagre por ela Eu peço meu Deus O milagre Senhor Pela família O milagre pelo filho Pela filha O milagre no casamento O milagre na vida daquele parente Que está no vício Que está há muito tempo no vício E todo mundo diz Que não há mais nada o que fazer por ele Eu peço meu Deus O milagre financeiro Essa pessoa que anda na pobreza No desemprego Essa pessoa meu Deus Que sofre Senhor Porque não tem condições Essa pessoa que já mudou Num ano só Três vezes de casa Por falta de condições De pagar o aluguel E cada casa que ela está mudando É menor Ela sempre está procurando O aluguel mais barato Senhor Existem muitas pessoas Meu pai Que estão sofrendo Que estão angustiadas Que estão perdendo tudo na vida Mas nessa manhã Nós oramos ao Senhor Nessa manhã meu pai Nós pedimos a tua ajuda Nós pedimos o milagre Nós pedimos o socorro Que vem do Senhor E da mesma maneira Que aquela mulher Tocou no Senhor Nós tocamos também agora Pela fé E o milagre Hoje mesmo Agora mesmo Já vai acontecer Na vida dessa pessoa Meu Deus Abençoa a cada um Que deixa o seu pedido de oração Aqui nos comentários Que cada pessoa Que deixa o seu pedido Ela seja visitada E abençoada Abençoa também Todos os sustentadores Da obra de Deus Que tem nos ajudado Aqui no canal Compartilhando As orações Abençoa a vida deles Senhor Abençoa também Essa pessoa Que no dia de hoje Está completando Mais um ano de vida Que ela seja Muito abençoada Que ela alcance Grandes vitórias E que ela possa ter ainda Muitos e muitos anos De vida De alegria E de vitórias Meu Deus Eu te agradeço De todo o meu coração Porque assim como Aquela mulher Conseguiu o milagre Quando tocou no Senhor Eu tenho a certeza Que os milagres Já estão acontecendo Na vida dessas pessoas Na vida de todos Que estão orando Agora aqui comigo Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém Respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus A fé É a certeza Das coisas Que nós esperamos Eu tenho a certeza Absoluta De que Deus Está abençoando você Eu quero fazer um convite Para você Que acompanha Aqui o canal Que gosta do canal Eu quero convidar você A se tornar Um sustentador Da obra de Deus Muita gente Às vezes Me pergunta Pastor Eu gostaria de ajudar A obra de Deus O que eu posso fazer Para ajudar Muito simples É só Se tornar um sustentador O sustentador É aquele Que diariamente Compartilha As orações Aqui do canal Nos seus grupos No WhatsApp Coloca lá no status Compartilha No Facebook Compartilha No Telegram No Instagram É aquele que Compartilha As orações Que fala do canal Esse é o sustentador E quando você faz isso Você está ajudando A levar A palavra de Deus Para quem sofre Se você deseja Ser um sustentador Ou uma sustentadora Comece a partir de hoje A partir de agora Já Compartilhando Todas as orações Que nós Colocarmos Aqui No nosso canal Você pode também Deixar o seu nome Aqui nos comentários Do canal E a frase Eu quero ser o sustentador E aí nós colocamos O seu nome No livro Dos sustentadores Da obra de Deus Você vai se juntar A milhares de pessoas Espalhadas Por todos os lados Que estão Sendo usadas Por Deus E sendo também Abençoadas Eu vou ficando Por aqui Que Deus Abençoe você Agora Para dar o amém Isso O amém A sua aprovação Dá o seu like Você não deu ainda Dá o seu like Que o seu like É o amém Deus abençoe Não se esqueça Amanhã Eu vou estar de volta Aqui no mesmo horário Com a oração Da manhã especial Até amanhã Tenha um bom dia